Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E, galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla trazendo as novidades da semana, né? Toda terça-feira, vocês sabem que 11 horas da manhã em Ubisoft, ela muda, ela troca ali os itens da loja do Reda. E é isso que a gente vai ver mais uma vez, né? Peço pra vocês que deixem o like pra garantir a força, né? Deem aí essa ajuda, meu, que é pra lá de importante, tá? Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos. Tem live também, participe, quem sabe tu gosta, né? Se você gostar, vem, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui com a gente todos os dias. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. O que que a Ubisoft preparou pra nós nessa semana? Vamos lá no Reda. Vamos lá. Pô, legal, 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 legal. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pra seleção diária. Olha aí, galera, na seleção diária, ou seja, você tem 24 horas, né? Pra resgatar as calças do conjunto Hoodoo Fall. Pra quem não tá ligado, depois eu vou mostrar certinho, mas pra quem não tá ligado, é um dos trajes que chegou com o game logo que ele foi lançado, né? Chegou lá na loja e tal. E tá disponível hoje, eu acho um dos trajes mais bacanas dos primeiros que estavam na loja. E se você ainda não completou o seu, se você não tem, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. E você consegue trocar ele aqui, embora eu já tenha, não consiga ver o preço. Acredito que seja de 120 a 130 Opalas, tá? Agora, na seleção semanal, nós temos a tatuagem, né? A peitoral, acredito que seja, do conjunto Invasor, por 35 Opalas na troca. Depois, olha que legal, galera, a gente tem o torso do Shinobi na versão Oni. Vocês se lembram do Shinobi, aquele traje que a gente trouxe, que tem duas versões. Uma que é o Noturno, se eu não me engano. E a outra que é o Oni, né? Que é colorido e tal. O Oni tá disponível também, acredito, que de 120 a 130, 135 Opalas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deve ser a mesma coisa que isso aqui, ó, 120. Depois, nós temos dois escudos pra Dracar, sendo um deles do conjunto do Elfo Superior e o outro do Caçador de Uller. Depois, nós temos a cauda do Cavaleiro da Távola Redonda também pra Dracar e pra finalizar, a coroa de Carlos Magno. Não sei se vocês se lembram desse traje. Esse traje do Carlos Magno é um que, na minha opinião, não valeria muito a pena estar pegando e tal, enfim. Porque ele é recolor, né? Ele é um traje que é recolor, se eu não me engano, do traje de São Jorge. A única coisa diferente que tinha era a coroa. E eu comentei com vocês, falei, galera, se for pra vocês pegarem esse traje, mano, na minha opinião, o que vale é o capacete, por ser diferente, né? E só pra ter na coleção também, porque uma coroa é bem mé, né? Mas, beleza. Deixa eu sair daqui, hein? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Cadê, cadê? Ó, é esse cara aqui, ó. Esse é o torso que tá disponível hoje, galera. Ó, eu acho ele bem legal. Dos dois, eu acho que essa versão aqui é a mais da hora, na minha opinião, tá? Dos dois. Mas a que tá disponível é essa daqui. E não é de todo mal também, não, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a armadura completa. Olha só. Ó, o personagem com a armadura completa vestida, ó. Ó, não é de todo ruim, né? E é legal, pô. Se você tiver com bastante opala aí, por que não pegar, né? E o... Deixa eu colocar aqui. As calças que estão disponíveis do Rudolf Falk. Cadê, 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 cadê? Tá aqui, ó. Essas calças aqui. Se você gosta de um lance mais pé no chão, tá ligado? Cara, é a pedida, mano. Pega essas calças que, na minha opinião, elas estão bem legais. Caso você não conheça o traje, é esse aqui, ó. É muito bonito também, né, ó. Com ou sem o manto, ó. Olha que bacana. Pô, é um traje legal pra caramba, velho. Eu ficaria agora em dúvida, viu? Sobre qual pegar. Porque, na minha opinião, ambos são muito bonitos, caras. E não é tão fácil de aparecer, né? Ó, essas botas, cara. Eu acho muito bonitas. Estão bem feitas, né? E o torso não deixa a desejar. Aí, agora é com você, mano. E aí? Qual dos dois você pegaria hoje? Lembrando que as calças, né? Se você optar pelas calças, você tem 24 horas pra poder pegar, cara. Não vacila, tá ligado? Se você for pegar, agora, o torso, aí sim, você tem até a próxima semana. Terça-feira, às 10h59, né? Pra você tá buscando o seu. Eu não sei, cara. Eu acho que esse aqui, o torso, ele é a peça mais difícil de aparecer, né? A peça mais rara. Não a categoria torso, não é isso? Mas esse torso em questão, né? Não acredito que seja algo que vá aparecer sempre. Então, pô, se você tem Opala aí pra gastar, não sabe onde gastar, eu investiria aqui. Tá? Eu investiria, dessa vez, no torso. Mas e aí? O que que você vai fazer? Comenta aí no vídeo que eu quero saber, beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo like que você já deixou. Ou tá deixando agora, né? Valeu, porque é muito importante. Compartilhem também com a galera. E a gente vai se falando, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.